Varoas, valorosas e varões também, sempre tem um varão ou outro por aqui Começando mais um vídeo, graças a Deus, eu espero que você esteja bem E se não tiver, vai ficar em nome de Jesus E no vídeo de hoje vocês já estão sabendo o que vai ser Tour pela Havan, gente Eu vim aqui ver as promoções, ver as novidades Estou empolgadíssima porque a loja está vazia, gente, olha isso Não tem ninguém quase Varoas, a gente está aqui na Havan da Praia Grande, no shopping da Praia Grande Ali do outro lado é o shopping, eu gosto de começar aqui pelo início Porque sempre tem essas mesinhas aqui de referência Vou mostrar tudinho que tem aqui para vocês Meninas, eu vou falar um negócio para vocês Eu já gostei dessa mesa que colocaram aqui na frente Porque eu já tenho esse pratinho aqui, eu tenho esse prato de sobremesa E eu vi que ele combina com peças verdes, né? Eu posso colocar com suplá verde e tudo Por isso que eu gosto de dar uma olhadinha aqui no início Porque a gente sempre aprende alguma coisinha, né? De mesa posta, sobre o que fazer, como reaproveitar as coisas que a gente já tem E olha essa taça, gente Eu acho ela tão linda É âmbar, né? Essa cor Ela está muito linda, está diferente das que eu tenho lá em casa Mas tem que ver o preço, né, gente? Porque se estiver caro, é só para admirar mesmo Olha, tem essa xícara, gente, azul Ai, estou emocionada que a minha loucinha está na moda Vamos ver o que tem mais aqui de novidade Tem esses cachepôzinhos, ó Para decoração é ótimo Mas está R$ 59,99 Mas ele é grandinho, gente Eu vou falar para vocês Esses cachepôs aqui, o único lugar que é barato é na Shopee Porque em loja física eu ainda não vi nenhum lugar para ser barato esse negocinho Aí aqui na frente tem essa sanduicheira, esse grill, né? E tem aqui essa máquina de café Três corações Bonitinha, né, gente? Essa máquina pequenininha Olha só, tem também esses arranjos aqui grandes R$ 139 Mas enfim, eu acho que por aqui já foi, né? Já tem algumas coisas de Natal, ó Já está tudo decoradinho para o Natal Eu sempre começo, meninas, mostrando os copos Porque fica no início da loja Mas dessa vez eu vou fazer diferente Eu vou entrar E aí eu vou vir mostrando assim tudo As travessas As louças, né? Prato, gente Estou querendo ver se eu compro prato verde Para usar agora no final de ano, no Natal Quero montar uma mesinha bem bonitinha Gente, uma parte que eu gosto muito é dessas orquídeas, assim Desses arranjos E olha como estão bonitas Essas aqui são novidade, ó Eu ainda não tinha visto dessa Está R$ 79,99 Com esse cachepô aqui, ó Que está usando bastante desse tipo Eu não sei nem o nome disso Olha que linda essa branca Aí tem assim Tem assim com cachepô quadradinho, ó Com mais folhagem embaixo Branquinha também Vai ter no rosa Essa daqui eu acho que já está um pouquinho mais cara Já está R$ 99,99 Essas aqui, gente Que são maiores Essas aqui estão saindo R$ 149,00 Aqui o precinho, ó Tem amarelo, rosa, branco, rosê Estão bem bonitas Tem esses assim menorzinhos, ó Esse aqui está na promoção R$ 89,99 Mas é uma promoção que para mim não dá não Tem que ser mais barato do que isso R$ 10,00 de desconto está pouco Porque olha Muito pequenininho para ser esse preço todo Olha só os cachepôs Olha esse que fofinho, gente R$ 39,99 Daí tem assim, ó Os pequenininhos Que está R$ 19,99 Aqui para baixo tem mais, ó Olha esse formato de coração, gente Parece um jardinzinho Está R$ 34,99 Esse também está muito bonitinho, ó R$ 39,99 Meninas, agora vamos ver panelas Tem umas panelas aqui bem bonitas Meninas, olha que coisa mais linda esse conjunto Eu amei Peguei até aqui a panelinha Para vocês verem por fora Como que ela é maravilhosa, ó É um rosê mais claro, fora E dentro é um rosê escuro Gente, está linda demais Sete peças R$ 499,90 Dá para fazer até dez vezes sem juros Também tem na cor preta Mas a preta não é tão assim Não chama tanta atenção, né, gente A rosinha aqui enche os olhos Deixa eu ver aqui as outras Que eu vou mostrar para vocês Meninas, eu queria dar muito uma olhadinha Nessas panelas de perto Mas as caixas estão todas fechadas São de cerâmica E está custando R$ 799 O jogo Vem com cinco peças Tem esse modelinho novo, ó, gente Da Tramontina É o modelo Sicília Olha só Está quanto? R$ 699,90 Particularmente eu não gostei muito, não Mas para quem gosta, né Também tem os conjuntinhos mais em conta Da Brinox, gente Esse daqui está R$ 199,00 Cinco peças Olha só Mas são bem pequenininhos São mais leves Vermelhas Elas parecem com as minhas panelas, né Para quem já me segue no canal Já viu que as minhas panelas São desse tipo assim São vermelhas Esse daqui está com a tampinha quebrada A tampa é daquele jeito ali, ó Varo, as panelas de pressão Essa aqui da Tramontina, ó Vancouver Está saindo R$ 199,99 R$ 4,5 litros Tem vermelha e preta E aqui do lado tem essa outra, gente Que é aquela panela com visor Que é aberta Ai, meu Jesus Eu tenho medo, hein Dá para ver o feijão As coisas cozinhando lá dentro É legal, né, gente Mas que dá um medinho, dá Será que esse vidro... Oi Misericórdia 4,5 litros E está custando R$ 249,99 E essa aqui que é a convencional Aquele modelinho mais básico R$ 89,99 Essa aqui de cima E tem também assim, meninas Essas panelas avulsas, ó Olha que bonitinha essa caçarola aqui Deixa eu ver se eu consigo tirar para vocês Olha só ela por dentro O cabinho é de madeira Está R$ 79,99 Tem a grandona, ó Do mesmo modelinho Só que bem maior Está saindo R$ 169,99 Meninas, eu morro de vontade De ter uma panela wok É o wok que chama, né Olha que linda essa Ela é tipo um cobre Olha o cabo dela Que maravilhoso Linda, linda, linda Está saindo R$ 200,00 Essa panela Meu Deus Olha como que ela é por dentro, ó Perfeita É, minha gente Mas eu vou continuar querendo, né Porque R$ 200,00 numa panela Minha gente É muito dinheiro R$ 200,00 você dá no conjunto da panela toda Ou pelo menos, né Na metade Agora numa panela só Não dá não Tem aqui também esse modelinho Com cabo de madeira Só que essa não tem a tampa, gente Se eu fosse ter uma Eu queria com a tampa Mas está R$ 149,99 Tem assim, ó Frigideira Que não é o wok Mas é uma frigideira mais funda Está bem bonita Quanto que está? R$ 119,99 E tem essa frigideira funda, ó Da Tramontina Está saindo R$ 89,99 E eu acabei de ver que tem a wok da Tramontina Ali embaixo Eu não tinha visto Deixa eu ver o preço Quanto que está Meninas A Tramontina É um pouquinho maior Que a outra da Havan Está saindo R$ 219,99 Está bem bonita também E olha só as coisinhas de bambu, gente Para quem gosta, né Eu gosto muito Mas as coisas que eu tenho Eu ganhei da minha prima Eu não comprei, não Até que não está caro esse conjuntinho, ó Conjunto de... De treco Eu esqueci o nome R$ 59,99 Dá para você usar na decoração da cozinha Fica bem bonito também Deixa eu colocar aqui Meninas, eu estava com vontade De comprar um negocinho desse Mas eu nem uso pimenta em casa É só para decoração Está quebrado isso? Eu acho que está quebrado Está faltando uma parte, né Aí você vê que eu entendo Tanto do pimenteiro, da pimenta Que nem vi que estava quebrada Agora vamos lá Vamos ver as bandejas Ó, essa pequenininha aqui Está R$ 69,90 Está bem bonitinha Tem gente que gosta de colocar na pia, né Com saleiro Com açucareiro Até para a cantinha do café Está bonito E tem essa maiorzinha Não vou nem tirar daqui Para não fazer estrago R$ 109,99 Tem essa aqui que é toda Trabalhadinha Essa é pesada, gente Olha Deixa eu procurar o preço Para mostrar para vocês Está aqui, olha Cadê? R$ 89,99 Olha só Esse aqui ia estar mais caro Varoso, eu acho essa tigela de bambu Muito bonita Muito legal Mas é cara Olha, R$ 129,99 É o tipo da coisa Que tu tem que esperar ganhar De alguém Alguém te dar Porque é caro Gente, eu estou brincando, viu Para quem não me conhece Não se assuste, não É só o meu jeito Mas eu falo brincando Brincadeira E olha só, meninas Os cestinhos de colocar pãozinho na mesa Eu acho que eu vou levar um para mim Esse aqui está R$ 24,90 Fica bem bonitinho na mesa do café da manhã E eu gosto de fazer umas mesinhas para mim Para o varão Eu tenho colocado no prato Mas confesso que Essas cestinhas aqui Faz toda a diferença Olha que charme Aí tem assim redondinho Está R$ 39,99 E tem quadrada também Olha a quadrada Que linda, gente Dá para usar até na decoração, né Deixa eu ver quanto está a quadrada R$ 44,99 Amei Meninas, eu estava aqui no setor Vendo os cestinhos Só esperando a parte da louça esvaziar Para vir mostrar para vocês Agora vamos ver os pratos Aqui na frente tem umas loucinhas brancas É aquela louça de borboleta Que eu acho que vocês já devem ter visto, né Em outros vídeos Muito linda essa louça Mas o pratinho não entra na promoção por nada Faz um tempo que eu estou esperando entrar na promoção E não entrou R$ 34,99 O pratinho raso O pratinho de sobremesa está R$ 21,99 Tem a travessinha, olha Que linda a travessinha R$ 59,99 E a xícara, o conjuntinho de chá R$ 29,99 Quem tem um conjuntinho desse é a Nanda A Nanda tem canal E ela tem a xícara dessa A coisa mais linda Aí tem aqui essa linha, né, gente Que é mais em conta É a linha Duralex Opa Line Eu acho que é assim que eu falo Tem de R$ 20,00 Tem de R$ 17,99 Eu tenho desse aqui Eu tenho a linha Pétala Em casa Além da linha Pétala Eu tenho esse aqui, gente Esse aqui custa R$ 99,99 R$ 9,99 Eu uso muito Eu uso para refeições Uso também as vezes como travessinha Para colocar alguma coisa e servir Eu gosto bastante Mas é o único que tem Não tem mais não Acabou tudo Ele é lindo, né, gente E tem o bol também, meninas Olha que legal Eu acho que eu vou levar o bol Só tem dois Olha só Gostei bastante Tá R$ 4,99 Bom Essa louça aqui É a primeira vez que eu vejo, meninas É do Natal mesmo Olha o nome dela aqui, ó É Christmas Selly Será que é esse o nome? Christmas Isso aqui é coisa de Natal, né R$ 27,99 O raso Aí tem aqui o de sobremesa Que tá R$ 24,99 Tem a xícara de chá Que tá R$ 27,99 Bonitinho, né Eu só não vi o prato fundo Eu acho que não tem Eu peguei o de sobremesa aqui na minha mão Para mostrar para vocês os detalhes Ele tem uma pontinha que parece um bambu E essas florzinhas de Natal Tá bem bonitinho Tem essa outra linha aqui, ó Que é a Blue Garden Tá bem bonitinho, ó Tem umas borboletas Toda detalhada Do prato raso Tá R$ 24,99 E o fundo o mesmo valor, ó Eu não uso prato raso, gente Eu só uso prato fundo O raso é só assim Para uma mesa bem elaborada mesmo Olha o de sobremesa Que lindo De sobremesa tá R$ 17,99 Também tá na promoção O que eu acho legal nesses conjuntos da Havan É o tamanho da xícara, gente Eu acho bem linda A xícara, o conjuntinho Tá R$ 24,99 Tem também esse conjunto, ó Que tá meio opaco Ele não tem brilho Tá bem bonito Tá R$ 34,99 É acetinado, né Que fala, ó Deixa eu aproximar aqui Para vocês verem Tem o prato raso R$ 34,99 E o de sobremesa Deixa eu pegar aqui para vocês Ó, que lindo Bem bonito De sobremesa Tá saindo R$ 29,99 E olha a xícara também, gente Que maravilhosa É acetinado que fala Eu acabei de ler ali Muito linda, né Uma mesa de café da manhã Bem elaborada Tá maravilhoso Meninas, olha só o prato Que eu vi lá na porta Que eu mostrei para vocês Olha que lindo Tá R$ 14,99 Eu não gosto de prato raso Mas esse daqui eu levaria Porque ele tá bem bonito Olha só Várias suculentas E essa linha aqui Meninas Da outra vez que eu vim Tava na promoção E continua na promoção E agora eles fizeram reposição Que da outra vez que eu vim Só tinha algumas peças De prato fundo Agora chegou xícara Chegou prato raso Olha o valor do prato raso Tá saindo R$ 14,99 Deixa eu mostrar aqui Para vocês na minha mão Esse é o prato raso Aqui tá o conjuntinho de xícara Tá R$ 14,99 Cinza Deixa eu ver aqui O outro pratinho E esse prato fundo, gente Eu acho que esse prato aqui Deve ser maravilhoso Para sopa, né Para sopa Para massas Ó O prato fundo Tá saindo R$ 12,99 E no mesmo valor Tá o de sobremesa R$ 12,99 Olha só que lindo Mas assim, gente Aqui pra nós Eu prefiro colorido Eu gosto de louça colorida Minha preferência é essa Agora vamos para essa outra parte, gente Eu tenho essa louça aqui Eu tenho esse prato Eu tenho quatro pratos desse Que eu comprei na promoção Agora tá sem preço Eu vou consultar na máquina Depois eu falo para vocês Eu tenho vontade De ter esse aqui de sobremesa, ó Que eu acho muito lindo ele Mas tem que ver o valor que tá Eu tenho de sobremesa Eu tenho fundo E o raso E tem também esse de limão siciliano, gente Do prato eu não gostei muito não Mas olha a xícara Como tá charmosinha Vou até pegar na mão Para vocês verem Olha só o varoso Que linda Ó o pires Deixa eu mostrar assim de cima Para vocês verem que charme Tá show, né? Ai meu Deus Tem essa outra linha, né? Que é uma linha assim Mais convencional Que fala, gente Eu nem sei falar Mas é uma coisa assim mais Não sei dizer O prato fundo tá R$12,99 É do mesmo estilo daquele cinza Que eu mostrei para vocês E o prato raso tá R$14,99 E o de sobremesa, meninas Tá R$12,99 Tem assim também, ó Com esses detalhes assim Na borda do prato Os detalhes são na cor verde Eu não sei se tá dando Para vocês verem direitinho Tem o bol também O bol tá R$19,99 O prato fundo R$24,99 E o de sobremesa R$19,99 Tem esse prato, gente Eu acho esse prato bonito Eu gosto desse Eu não gosto desse, ó Da travessa A travessa eu achei esquisita Mas o prato dessa linha Eu acho bem bonito Pena que não abaixou o preço Tá R$24,99 Eu tenho esse pratinho de sobremesa O pequeno Comprei, ó Eu tenho um prato desse E tenho essa caneca O Alan gosta bastante dela A minha quebrou até na pontinha A caneca tá R$14,99 Ó, meninas Tem o bol também, ó Pra servir é ótimo E a marca é Oxford É uma marca boa, né De louça Olha que bonito E tem essa linha aqui da Havan Que já é uma linha conhecida Que é bem bonita Eles repuseram algumas coisas Mas não é como antes, não Antes tinha muito mais Eu tenho essa caneca preta E tenho o pratinho de sobremesa É muito legal essa linha Eu só não tenho esse prato, gente Porque eu acho que ele Ele é pequeno Pra comer Né Tipo assim Só dá pra comer sopa, né Ele mesmo Porque pra comer a comida De meio dia Eu acho que não cabe, não É pequenininho demais Ó, ele tá R$14,00, gente Aí tem esse rosa bebê Deixa eu ver se tem outro Não, do fundo só vai ter esse mesmo Os outros que tem é raso E de sobremesa Olha aqui os valores, ó R$17,99 O raso E o de sobremesa R$12,99 E assim, meninas Não é estranho Eu tá falando Ai, eu tenho desse Eu tenho desse Tudo que eu tenho Eu compro de pouquinho em pouquinho Cada vez que eu venho aqui Eu compro uma coisinha Da última vez que eu vim Eu comprei dois copos O que mais eu comprei? Nem me lembro Mas assim Os copos que eu comprei Foi até pra compor Um conjunto que eu já tinha em casa Então eu vou comprando aos pouquinhos Aos pouquinhos Assim Corre o risco da gente não encontrar Depois, né Que nem eu tinha comprado Três copos De um tipo E aí eu queria fazer um conjunto Com quatro, né Que a Manuzinha já tá moça Eu tenho uma menina de cinco anos Que já vai começar a tomar Também na taça Que ela usa copos de plástico, né E eu queria fazer uma mesa bem bonita E aí corri o risco De eu não achar igual Corria Mas assim A gente dá o passo, né Conforme a perna Não dá pra dar um passo maior que a perna Que depois a gente acaba se dando mal Mas enfim Vamos ver os copinhos aqui da promoção Ó aqui, gente As famosas taças bico de jaca, né É dessas aqui que eu falei pra vocês Eu, da outra vez que eu vim Eu comprei uma rosa E uma verde A verde eu não tava encontrando De jeito nenhum Aí fui nessas mesas assim De decoração Que eles fazem Eu encontrei uma ali em cima Eu falei, glória a Deus Foi Deus que guardou pra mim Então essas tacinhas aqui de cima Ó Esses modelinhos aqui Tá R$17,99 Tem transparente Tem esse outro modelo Esse modelo aqui, meninas Eu vou falar pra vocês Eu não gosto muito dele Né Mas tem quem goste Eu prefiro assim Assim ou que nem aquela Que eu mostrei da entrada Aquela cor de âmbar E eu não sei se fala Cor de âmbar Ou âmbar, né Cor âmbar Mas vocês sabem qual é Meninas Doce e ilusão Aquela taça lá Que eu falei, ó A âmbar R$29,99 R$30,00, gente Não dá não Igreja Tem que vigiar na terra Mas olha esse copo aqui Pro ano novo Que lindo Pra uma mesa de ano novo Ai, gente Mas faz as contas aí Três vezes trinta Três não Quatro vezes trinta, né Que agora tem a Manu É muito dinheiro, gente Em quatro copos Mas Glória a Deus por tudo E olha só, meninas Essa linha aqui É Wolf que fala, né São lindos O pratinho pequeno Tá R$24,99 O grande R$59,99 Misericórdia A tigelinha Tá R$29,99 E o tigelão Esse aqui, ó Esse bowl R$89,99 Ó, gente Esse conjuntinho Com quatro xicrinhas E o pires Tá R$89,99 De café E tem também, ó Os transparentes Mas o transparente Eu não tô vendo de coração Olha aqui o valor, ó R$34,99 Mas essa aqui não é Wolf, não Essa é Lior Lior Dessa outra marca aqui, ó Que acaba sendo mais em conta E aqui tem uns conjuntos, gente Esse joguinho aqui Tá bem bonito Vou te mostrar pra vocês É tradicional, né Pra quem gosta Tem uns fiozinhos de ouro aqui, ó E quanto que ele tá custando? R$599,00 20 peças Misericórdia Ai, Jesus Ó, esse aqui, gente Vocês lembram desse joguinho aqui, Luísa? Teve uma época que tava usando bastante, né As blogueiras todas tinham Eu tenho um conjuntinho Eu tenho duas xícaras E dois pratos de sobremesa desse Faz tempo que eu não uso Tá R$299,90 Agora vamos ver, gente As caixas organizadoras Ó, essas aqui da frente tem tampa Ó, essa daqui tá custando R$24,99 A menorzinha aqui, ó Tá R$12,99 Essa daqui, que é O meio termo Tá entre a pequena E essa maior Tá saindo R$17,99 Essa cinza Tem essas outras aqui, ó Que é o material mais resistente, ó Tá saindo R$19,90 Essa R$19,99, né Na verdade Essa pequenininha R$12,99 E tem essa daqui, meninas Comprida, ó Essa daqui tá R$19,99 Essa abertura aqui em cima Na tampa Também tem preta Na preta tem maior Essa daqui, ó Quantos litros? Eu não tô falando os litros pra vocês, né Essa daqui tá R$49,99 R$17,99 R$17,00, ó Tá aqui pequenininha E as menorzinhas Na preta O mesmo valor Daquelas brancas Que eu mostrei pra vocês, ó E tem essas assim Sem tampa Tipo cestinho, ó R$24,99 Essa branca Tem esse outro modelinho aqui, ó Vamos procurar os preços Tá aqui embaixo, ó Escondidinho R$12,99 Aí tem maior Assim, ó Essa é bem grandinha Deixa eu ver se eu acho o preço Tá aqui, ó R$39,99 Deixa eu procurar aqui Quantos litros que ela é Menina, não achei Mas eu acho que é 20 litros, viu Que ela é um pouquinho maior Do que aquela de 17 E tem essas colmeias, ó Gente, que o pessoal Tá usando bastante Pra gaveta de meia Roupa íntima Tá R$20,00 Essa pequena Essa média aqui, ó Tá R$24,99 Agora vamos ver Essa outra grande aqui Quanto que tá R$29,99 E tem assim, ó Pra criança Pra guardar os brinquedos Das crianças, ó A de panda Tá R$59,99 Essa da Minnie Que é um pouco maior Tá R$149,99 E coisa de personagem É sempre mais caro, né gente Não adianta Até roupa de cama Toalha Essas coisas Roupinha de criança Quando você vai comprar De personagem Você percebe que é sempre Mais caro Meninas E olha o meu arrependimento Mês passado Eu vim aqui Eu acho que não tem Nem um mês Que eu vim aqui Tava R$9,99 Esse suplaz Aí eu não peguei Eu até peguei Fui até o caixa E devolvi E agora eu voltei Pra pegar Tá R$14,99 Porque eu queria ver Se eu usava um desse aqui Na mesa do Natal Mas eu não sei não O que eu vou fazer Vou olhar no site Pra ver se tá na promoção E olha aqui Os paninhos de prato De Natal R$7,99 Olha só De Papai Noel Eu não gosto não Gente Eu gosto de outros Modelinhos Deixa eu ver se tem Não Todos são de Papai Noel Mas pra quem gosta Tá R$7,99 Esses outros paninhos Que já são mais elegantes Pano de copa Tá R$9,99 Parece uma toalhinha É bem bom Vale o preço E tem ali Os mais baratinhos Gente De R$4,99 São os paninhos Bem fininhos Bem Fraquinhos mesmo Gente Não dá nem pra lavar Na máquina Aqui tem alguns Suplás Ó Tem esse vermelho Brilhante Pro Natal Fica uma opção Pra quem gosta Aqui embaixo Tem o douradinho Esse tá R$14,99 Aí tem aqui O rose gold Também E tem o dourado Pra uma mesa De ano novo R$14,99 Se é pra comprar Aquele lá É melhor comprar esse Fica mais bonito Um dourado Enfim Não sei Nem sei o que eu vou fazer Agora Fiquei rendida Porque eu vim com a certeza De que eu ia levar esse suplá Vou pensar no que eu vou fazer Aqui embaixo Também tem os modelinhos Esse é rosa Com os detalhes Tá R$24,99 Esse aqui parece Um negócio de madeira Sabe? Envelhecida Tá saindo R$19,99 E tem um aqui do lado Ó Que bonito esse Tá saindo R$29,99 Meninas Olha o que eu achei aqui Tem trilho de mesa Fundo de prato Tem aqui ó Jogo americano de Natal Olha Esse joguinho americano Tá saindo R$5,99 Aí tem aqui ó Isso aqui é o que? É fundo de bandeja Bem bonitinho Tá saindo R$7,99 De bandeja não Fundo de prato Deixa eu esticar aqui pra vocês Olha só Agora desses aqui Gente Eu gostei desse trilho aqui Tá R$12,99 Olha que bonito Vou aproximar aqui pra vocês verem R$12,99 Pra semana do Natal Não é ficar legal Tem aqui outro modelinho Alguém já deixou desdobrado Eu vou aproveitar Olha só Tem esses dois tipos Esse aqui também tá R$12,99 Será? Não meninas Ele tá R$17,99 Porque é toalha de chá Que fala né Não é trilho de mesa É toalha de chá Vai tá um pouquinho mais caro Vou dobrar aqui pra colocar no lugar Olha Tem trilho de mesa assim também Pra quem gosta Mas eu gostei bastante desse Eu acho que esse aqui tá mais sóbrio né Pra o jantar assim Vai ficar bem bonito E tem as toalhas também Essa daqui Pra mesa de seis lugares A medida R$79,99 Olha que bonitinho Pra quem gosta de pet Coisa de cachorrinho Tá lindo esse joguinho americano R$19,99 E tem também O de árvore Pra R$19,99 Meninas Eu gosto muito desses joguinhos aqui ó Eu tenho esse E tenho esse azul Só que eu até estraguei esse azul Tava pensando em levar de novo pra mim R$5,99 ele gente Eu uso muito Eu gosto demais dele Se você lavar na mão Ele não estraga O meu estragou Porque eu deixei de molho E esqueci Mas ele é muito bonzinho Tem o bege assim também Meninas Quando eu venho aqui Eu sempre gosto de dar uma olhadinha nessa parte Pra ver se tem novidades Ó Eu tenho esses talheres aqui Com o cabo de bambu Uns é lá da Popular E as colheres são daqui Eu peguei aqui Olha A faca de serra De bambu O kit com R$6,24,99 Eu gosto bastante Tem uns que tem o cabinho transparente também Ó Esses aqui eu já não gosto tanto E chegaram esses Que é tipo Um rosê Um rosa queimado Bem bonito Esse tá um pouquinho mais caro Ó Tá R$29,99 Acho que deve ser lançamento né Aí tem também os utensílios Assim ó Essas espátulas Fofinhas Tem gente que gosta né Ó Tá R$19,99 E tem o kit aqui Que é a espátula E o fuê Tá saindo R$24,99 Aqui embaixo tem mais modelinhos Tem essa de melancia Essa do chefe ó E o kit tem o pretinho também Pra quem prefere Meninas Ó essa lixeirinha Com tampa de bambu Que bonita Tá R$89,99 De 3 litros E tem a opção desse cinza também Ó Um cinza escuro Não chega a ser preto não Olha só Bem bonita E tem também a escova sanitária Ó Que você pode montar o kit Pro banheiro A escova sanitária Tá R$49,99 E tem também assim gente Toda branca ó De 5 litros R$119,99 Meninas Olha essa jarra Que bonita De coração É de vidro mesmo Tá saindo R$69,90 Aí tem essas outras assim ó Que é tipo âmbar Tem um brilhozinho Tá R$49,90 Tem esse modelinho aqui ó R$69,99 Deixa eu mostrar aqui pra vocês Tem uma aqui fora da caixa ó Tá bem diferente ela Meninas Essas travessinhas Tava na promoção No mês passado ó Agora tá R$79,99 No mês passado Tava saindo R$59,99 As três Vem uma grande Uma média De uma pequena São iguais as minhas Aquelas que eu tenho lá em casa Agora vamos dar uma olhadinha Aqui na parte de xícaras De xícara não De caneca né gente Meninas Começando aqui de cima Tem essas canecas ó Que são ótimas Pra você presentear alguém Você procura aqui A que mais se parece Com a pessoa né Plena tomando chá de hibisco Depois de ter comido Como se não houvesse amanhã Ó Tem vários aqui Tem desse jeitinho Tem também assim De coração ó Ó gente Essa caneca aqui Tá bem bonitinha Esse negocinho Esse filete dourado né R$24,99 É um pouquinho mais cara Aí tem a redondinha E tem a pequenininha A pequenininha tá R$14,99 Tem assim ó Xicrinha Canequinha de café Pra colocar no cantinho do café Fica bem bonito R$12,99 Tem vermelho Tem rosê Olha essa Que bonita gente Só não tem o preço Tem o preço da pequena Essa cor tá maravilhosa Essa cor eu amei Se tivesse grande Eu levava duas pra mim Tá R$12,99 A pequena E a grande Eu acho que tá R$14,99 Gente Eu vou confirmar Aí tem essas outras aqui em cima Ó Super coloridas Tem verde Tem essa aqui Esse tipo É um amarelo Tipo verde Olha que linda Tá R$17,99 E tem essas aqui ó Que elas são umas xícaras Que você compra avulsa Mas elas encaixam Tá vendo? Tem a pequena E tem a grande Tem azul Tem vermelhinha Branca Essa cor aqui Que parece um coral Tem essas canequinhas Aqui retrô Essa pequenininha Tá R$9,90 E a grande Tá R$12,99 Meninas Olha aqui As garrafas térmicas Das blogueiras Tem essa aqui Com passarinho em cima Tá saindo R$119,99 Olha que lindo Gente Só que eu não vou mexer não Porque eu tenho medo de derrubar Já tava assim abertinho Por isso que eu só levantei Tem a rosa Tem a preta Fica maravilhosa Na mesa do café da manhã Né? E tem esse outro modelinho Esse modelo aqui Eu já não gosto tanto Gente Eu prefiro Aquele do passarinho Essa tá R$129,99 E tem esse outro aqui Esse já é mais bonitinho Mas eu não compraria vermelha não Apesar que eu gosto de vermelho Mas pra colocar na mesa Eu ia comprar um tonzinho assim Mais apagado Pra poder usar com tudo R$129,99 E tem essas aqui em cima Nessas cores As cores estão todas bem bonitas Já mais pro dia a dia R$79,99 Tem preta Olha essa gente Que legal Eu gosto dessas cores assim Mas o ruim é que Pra você combinar Fica complicado Mas assim Pra usar no dia a dia Também tá ótimo Olha só Você aperta aqui E derrama Aí quando você solta Tá fechado Top né gente Meninas Olha essa chaleira Que maravilhosa Ela tem um cabo de plástico Que imita madeira Olha a tampa dela Que diferente gente Deixa eu mostrar por dentro Linda Eu amei essa chaleira Gente Olha só Esse negócio aqui Que você levanta Bem de blogueira Linda 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 Meninas O tamanho delas É da linha Roma E ela é com apito Que tem também Com cabo preto Pra quem não gosta assim Ela tá custando R$129,99 E tem esse outro modelo Gente Que já custa um pouquinho menos Ela custa R$99,99 Mas ela também é menor Tem a de inox A preta E a vermelha Eu peguei aqui a preta Pra mostrar pra vocês O detalhe dela Ela também apita Só que ela não tem Aquele botão aqui do lado Você tem que levantar Com a mão Mas tá bem charmosinha Também Olha só Ela é de lado E a de inox Meninas É R$10,00 mais barato Tá Essa tá R$89,99 E as coloridas R$99,99 Meninas Ó O saleirinho de mesa Com tampa de bambu R$49,99 É um pouquinho menor Do que o meu Tem o redondo E tem o quadradinho Também Os dois estão R$49,99 Deixa eu mostrar Esse aqui de dentro Porque esse aqui de fora Tá quebradinho Ai meu Deus A colher tá aqui dentro Vem com a colherzinha Os dois modelinhos Vem com colherzinha Gente R$49,99 Tem aqui ó Esse negócio de colocar mel Pra quem gosta Ó que bonito Às vezes a pessoa compra também Só pra decorar né Esse negócio de colocar mel Tá R$39,99 Tem esse outro modelinho Tem esse outro modelinho também Que tá R$49,99 Ó Meninas Tem essa outra linha aqui ó É Oxford também Se eu não me engano Deixa eu dar uma olhadinha Aqui no fundo do prato Que tá na promoção É Oxford Ó Esse é o prato fundo Tá saindo R$12,99 E o raso Tá R$14,99 Já o conjuntinho Gente De xícara Tá R$14,99 Ó Mostrar assim o pires Pra vocês Esse tá na promoção Ah E tem o pratinho também De sobremesa Que tá diferente gente Nem mostrei pra vocês R$12,99 Meninas Aqui nós temos os potes ó Tem esses potes aqui Que vem com Com etiquetinha Pra você escrever ó Tem o grande O grande tá R$34,99 E o menorzinho R$29,99 Olha esses potes aqui Pote colmeia gente Que diferente Esse daqui O grande tá R$39,99 Esse médio aqui Tá R$34,99 E o pequeno R$29,99 Tem esses também ó Esses são bem bonitinhos Gente A tampa é hermética Tá Ele fecha direitinho Tá R$39,99 E esses potes Eles são legais Que eles combinam com tudo Olha só Você coloca o Montibita aqui dentro Fica bem legal Feijão O arroz Fica bem bonito Só que tem que ter um super cuidado Pra não quebrar Nem lá em casa O varão também cozinha Então o varão pegar essa aí Com a mão molhada Era uma vez Você vê que dá pra colocar Biscoito também né Tipo assim No cantinho do café Em cima da geladeira No armário Coloca biscoito Fica bem bonito E tem esses herméticos Com a tampa de bambu Gente Tem três tamanhos Tem esse aqui ó É de vidro tá gente R$39,99 Aí tem esse outro aqui Que é maiorzinho Olha só R$44,99 E esse que é o maior de todos Que eu acho que é de colocar macarrão né Colocar a massa R$49,99 Meninas Olha aqui xícaras Pro cantinho do café Aquelas xícaras De fazer caputino Olha Essa daqui tá R$5,99 Tem essa outra aqui Mais compridinha Ó Essa é um pouquinho Maiorzinha Então Essa daqui tá saindo R$7,99 E tem essa daqui Que parece uma taça Gente Olha que bonita R$9,99 E essa grandona Ó Que já é de fazer Um baita de um caputino R$12,99 Meninas Eu ia mostrar Só As coisas de De decoração né De mesa posta Mas eu não aguento Vim aqui na Na van E não dá uma olhadinha Nas coxas Vou mostrar pra vocês As coxas Que tem aqui As cores Olha só meninas Da última vez Que eu vim aqui Eu peguei uma dessa Pra mim ó Levei uma dessa Ainda nem usei Quando eu colocar na cama Vocês veem Como que ela é linda Aí tem essa daqui Que é nesse tom de verde Que eu achei bem bonita também Às vezes a gente olha assim Não dá nada Mas quando coloca na cama Fica super bonito Aí tem assim Azul ó Tem também essa outra cor Que eu não sei nem o nome Dessa cor minha gente Mas é bonita Olha só Eu não sei dizer E não tem ali escrito Também não Ah tá aqui gente Beige Mas eu pensei que Beige era essa aqui ó Ah não Essa é Beige 12 E essa é Beige 16 E tem a branca também gente Eu tenho vontade De comprar uma branca Pra mim Mas eu tenho medo Que branca é uma cor Tão ingrata né Deixa eu aproximar Olha só os detalhes dela Como são bonitos Sorteiro Tá bem bonita Ó Tem a rosinha também Esse daqui já tem Um formato diferente Tá vendo A rosa E eu não tô nem falando O valor pra vocês né Deixa eu ver aqui ó Tá 129 Tá na promoção De 149 Por 129 E tem assim Estampada também ó Pra quem gosta Eu achei que essa Tá bem bonita Essa daqui tá 149 e 99 Ó Tá bem bonito Esse tom de verde Tem essas outras estampas ó Todas 149 E 99 Olha aqui gente Uma coisinha de inspiração Que eles colocam ó Cinza com rosa Fica bem bonito né Gostei Eu não gostei muito Dessa composição Dessa coxa né Da coxa Mas assim As cores Eu gosto de olhar Pra ver as cores Que combina Pra poder fazer igual Em casa Meninas Olha aqueles negócios Que as blogueiras Usam nas camas né As blogueiras Eu sou blogueira também gente Mas é que ninguém Nunca me notou Do povo que vende Essas aguinhas Essa de bambu Deve ser cheirosa A pena que não tem Nenhum aqui Pra gente sentir o cheiro Tá tudo lacradinho Tá 34,99 O grande E o pequeno Deixa eu ver quanto que tá Ai cadê o preço Oxê O pequeno é mais caro Ó 34,99 Mas porque eu acho Que é de outra marca né Aromatizador de ambi Ah Esse é do ambiente gente É mais caro Porque é de ambiente Esse aqui é de colocar No tecido Olha aqui meninas Foi daqui que eu consegui Pegar A minha taça Era uma taça dessa Que eu queria E lá não tinha Lá na entrada da loja Aí eu consegui pegar aqui Pra completar o meu kit De quatro Eu tinha três em casa Mas eu queria quatro né Pra cada um da família ter Se chegar uma visita A gente dá um jeito E tem também Esse cestinho gente Que eu não tinha visto Lá na frente ó De pão R$29,99 O pequeno E o maiorzinho Tá R$39,99 Olha que bonito gente Esse suplá Mas é caro ele ó R$39,99 Ó Já tem umas coisinhas Na loja De decoração de natal Bolinha Ó Tem umas árvores Aqui pro fundo Tem pequena Tem grande Tá lá no fundo Tem uma lá no fundo Que custa R$1.500 Ai ai É como diz a canção Né minha gente Bem que está chegando Natal Agora eu vou passar Aqui na parte de criança E vou ver uma coisinha Que as meninas Tá precisando Antes de ir embora Já volto aqui com vocês Prontinho minha gente Já cheguei em casa E quem é novo aqui Deve estar achando estranho Né Eu vou aparecer assim Do nada de roupão Com essa cara toda Malamanhada Mas é porque aqui no canal Gente Nós temos o costume De finalizar os nossos vídeos Com uma palavra Com uma reflexão E hoje eu quero dividir com vocês O salmo de número 46 Que diz assim Deus é o nosso refúgio E fortaleza É socorro bem presente Na angústia Tem momentos na vida Que a gente se sente sozinho A gente acha né Que não tem ninguém Pra contar Mas o Senhor é aquele Que não nos deixa Salmo de número 27 Se eu não me engano Davi escreveu Ainda que o meu pai E a minha mãe Me abandonem O Senhor me acolherá Então o Senhor é esse socorro Bem presente Em todos os momentos Com Ele Nós podemos contar Muitas vezes né O que faz divisão Entre nós e o Senhor É a nossa mente limitada Nossa crença limitada né De achar que um Deus Tão grande Não se importa conosco Mas eu quero dizer pra você Que você é uma filha amada De um pai maravilhoso E Ele tem cuidado de você E o cuidado dEle É nos mínimos detalhes A Bíblia diz que o Senhor Faz com que todas as coisas Cooperem pro nosso bem Até aquilo de ruim Sabe O dia difícil As situações complicadas O Senhor Ele reverte Ao nosso favor O livro de Nemias Nos diz que o Senhor Ele transforma Maldição Em bênção Que em nome de Jesus O Senhor abençoe A sua casa A sua família Que você venha viver Todos os sonhos E propósitos Que Ele tem pra você Em nome de Jesus Um beijo E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo